Na cidade do Acari, o caçambão foi descarregar aqui o material, o maçã, mãe Quando levantou pra cima, o bicho viu Na cidade do Acari, no Rio Grande do Norte Chama na boa Lembre do lado da praça de evento aqui, ó Lado da praça de evento, o bicho já tá o barco Diretamente na praça Ivo Jatobá Com pressão de abacate lá, mimuz e tudo Chama na boa Galera, consegui desvirar Consegui desvirar aqui em frente, ó Aqui na cidade do Acari, no Rio Grande do Norte Olha aí Foi descarregar o maçã ali Aí a bicha Muita água, muita Muita maçã, a bicha quando levantou O chão em declive O chão em declive, a bicha foi e virou O caçambão tá aí, o rádio desvirado Agora Amassou do outro lado lá Duas máquinas conseguindo puxar A outra puxou pra ali, ó Olha o vento, como é que tá a porta aqui Nossa O vento tá forte, moço A porta não tá de brincadeira não, o vento Vem aí Na cidade do Acari Na praça Ivo Jatobá Aqui é o novo Acari Hoje tá ventando não Quando tá essa ventania assim Não chove não, viu Agora quando parar esse vento Olha como é que tá a poeira, olha aí Agora quando parar esse vento Depois que parar esse vento Do meio do mês pra frente E o mês que vem aí cai água Mas enquanto tiver esse vento Esse vento solto assim não cai água não, viu Ó Aqui é só Só quinto e só quinto E poeira Então É Olha a galera aí, ó Diretamente do Acari Para ficar nada aí Procete, né Aí, ó O motor é aquele ali Que tá ali em cima Já tá trazendo aqui Já tá trazendo Mais tarde vai sair o ridinho lá no canal Olha aí Os pneus foram pra segurar o impacto Se não aí vira de novo pra cá Carregada de maçã A boca tava aberta, não tava? A boca tava aberta que derramou Olha aí, ó Parabrisa ali no chão Parabrisa aí não presta mais não O pneu não é gota dentro da cor Tá ali reto Tá ligado, bicho, agora é o pavê aí, né? O sistema agora Vamos ver se ela vai pegar de primeiro ou não Olha aí, ó Funcionando Funcionando pra poder pegar Descendo lá Olha ele, meu Bom Olha aí Ainda rapacionando Agora sem um parabrisa da frente Mas vai devagarzinho Se não pegar um enxame de uma abelha daqui pra lá Mas pega não Olha aí Vai devagarzinho Prefiro A vaca tá parada ali, ó A outra foi embora Desistiu Até a buzina que tinha ali tiraram Lá em cima, naquela pontinha Olha lá Virou aqui, eu tô mostrando Porque foi descarregar uma areia ali Uma samba Aí ela virou Tava um pouquinho de eclipse Aí quando suspendeu a caçamba Aí virou pro lado de cá Do lado de noite Desde ontem, de noite Negócio de tardezinha Depois de cinco horas da tarde Aí foi sair agora Foi conseguir desvirar agora E aqui nós estamos diretamente na praça aí Veja a Tobá Olha Olha o geral da praça aí, ó Isso aqui vai ficar bacana Fizeram esse alambradão aí Pra galera brincar aí Pra meninada Cheio de pós de luz Ali em cima acho que vai ter mais um telão Vai ter o refletor aí Vai ter o refletor ali em cima Vai ficar bom Aqui mora um casal de coruja Aqui Já reproduziu não sei quantas vezes Nesse buraco aqui, ó Nesse buraco aqui, ó Elas moram aí dentro Agora elas não estão aí não Ó E a galera tá toda reunida aí Que eu só não tava aqui na hora Na hora que levantou, sabe Mas essa máquina aqui Ela só, ela não deu conta Aí teve que vir a outra, né Aí com as duas Pegou e levantaram Não deu certo Vamos lá pra ver como é que vai ficar o sistema Olha Vai sair, ó Agora vai saindo Lá vai Agora vai em busca de parelha Budi, cai na uva Mas vai encostar ali Pra já colocar os tambor em cima Colocar os tambor aqui Aí os pneus em cima Né Colocar tudo em cima Que é pra levar Né Diretamente pro acari Aqui no rio grande Vai ficar esperando ali Que vai colocar as coisas Tudo em cima Pra levar O para-bris ficou lá no chão Olha a coelha aí, ó Olha Eita, meu filho Tando assim que nem eu falei a vocês Não chove não, viu É só seca mesmo, viu Chove não Agora depois que parar esse vento No meio do mês Ou o mês que vem Aí vai ter inveja Mas se for desse tipo aqui Não tem inveja não E aí, tudo tranquilo Tudo em paz Graças a Deus, né A mais tarde vai ter o vídeo lá, viu Ok Na hora Agora é só colocar as coisas Ah, é porque vai tirar do meio da rua, né Vai tirar como a massa passa Aí você despejou Foi pra esse lado de cá Ela tombou pra lá de cá Você tá despejando do lado direito Ou do esquerdo Não, levantando a caçamba Ah, pra cima Aí quando ela niveleia atrás, né O batom neleia A frente não batia Ficou descer pra cá Ela tombou a frente Não deu nem tempo, né Rápido demais Era pra poder botar a frente pra lá É assim mesmo É isso aí Se inscreva no canal Dá pra um certo Então é nóis Chama, cuida Que tá ficando de noite E aí E aí E aí E aí E aí